Música Sou a caçol, eu sou, guerreiro de valor Sou a caçol, eu sou Mãe, Clavinha, arrebenta a garota Adelinha Você é louca, quer bater, mano, porque ela é pequena Vai, Clavinha, arrebenta a garota Vai, Clavinha Vai, Clavinha Vai, Clavinha Vai, Clavinha Desoura, desoura Adelinha, isso Vai, vai, pra cima Vai, Clavinha Vai, Clavinha Vai, Clavinha Vai, Clavinha Vamos lá! Vamos lá! Vai, Sofia! Vai, Sofia! 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 Calma, vai com o Calma! Calma! Tesoura! Para, Sofie! Para, Sofie! Que isso, Sofie! Vai, Sofie! Que isso, Sofie! Para, Sofie! Vai, Sofie! Tizora, Sofie! Tizora, Sofie! Tizora, Tizora! Tesoura, tesoura! Tesoura! Vai, Sofie! Vai, Sofie! Uuuuh! Uuuuh! A outra é a mão! Uuuuh! Tchau, tchau, tchau.